Hoje vamos falar sobre alinhamento, sobre limpeza energética e alinhamento energético. Eu costumo alinhar as pessoas com uma pirâmide de cobre, que ela faz já um alinhamento, uma limpeza e deixa você protegido na hora. O cobre é muito bom, ele é muito bom para te ajudar. Inclusive, eu uso aqui um orgonite que é feito de cobre, ele traz aqui o cobre na frente, que é uma estrela de cinco pontas. Eu tenho atrás uma estrela também feita de cobre de seis pontas. Esse orgonite também é feito com cobre. O cobre ajuda você a alinhar. E muitas vezes você fala, eu não sei, eu tenho um trauma de infância, não sei, alguém tirou seu pirulito, alguém brigou com você na escola, você teve uma briga com os pais, você teve uma briga com o irmão, com alguma pessoa. E você traz aquelas lembranças do passado que ela te bloqueia hoje. E temos que alinhar isso. Isso significa que você tem que fazer um alinhamento, um trabalho com vidas passadas. Porque também trazemos algumas coisas das vidas passadas. Mas eu, normalmente, eu acredito muito na vida que nós estamos vivendo o hoje. O que aconteceu? Olha, meu marido me traiu, minha namorada me traiu, aquele chefe foi muito mal comigo no passado. Então você fica colocando aqueles bloqueios. E aqueles bloqueios, eles vão te bloqueando e você vai se sabotando. Então temos que fazer alinhamentos, começar a tratar as pessoas. Eu adoro ser tratado, eu mesmo ser tratado, embaixo de pirâmides de cobre. O cobre ajuda bastante. E você preste bastante atenção nos sintomas. Você não consegue um bom emprego, você não consegue uma pessoa do seu lado. Você vive desanimado, chorando sozinho. Então, isso pode ser um trauma que aconteceu na sua adolescência, na sua infância, há um mês atrás. E isso vai travando a sua vida. Então vamos começar a destravar, vamos viver o hoje e tentar eliminar o que ficou no passado. Você vivendo o hoje, você vai sentir que acabou tudo aquilo que você vinha se sabotando para ser feliz hoje. Você vai conseguir um bom emprego, um bom marido, uma boa esposa, seu filho vai tirar notas altas na escola. Por quê? Você vai subir a sua frequência através de um alinhamento. E o alinhamento começa em você. Comece a alinhar seus pensamentos para o positivo e não pensar mais no negativo. Pois tudo depende só de você. Fica a dica aí. Fica a dica aí.